O amor é pérdina, o amor vai ser quente Ah, ah, ah É o minha corê, é a sentida É o meu мнê caro, é a salvada É o meu lugar, eu vou lumina É o meu lugar, eu vou lar É o meu lugar, eu vou marcar É o meu lugar, eu vou livrar É o meu nome, eu vou lá O meu amor, o meu amor É o meu lugar, eu vou tirar É o meu lugar, eu vou lar É o meu lugar, eu vou lar Com ele, vamos lá Com ele, vamos lá Amém. 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 Amém.